A nova criação da companhia Tapa Furos, Solércia, é um espetáculo itinerante, trágico, cómico, que reúne textos de Gil Vicente. Até dia 25 de setembro, vale a pena percorrer os jardins da Quinta da Regaleira, em Sintra, enquanto nos apercebemos da atualidade da crítica social do mestre dramaturgo do Renascimento Português, acompanhados por música ao vivo. Solércia é a mais recente encenação na Quinta da Regaleira. Uma revisitação dos autos de Gil Vicente, que é, ao mesmo tempo, uma viagem pelos pontos emblemáticos deste espaço nobre de Sintra. Uma apresentação trágico-cómica, que cumpre uma dupla celebração, as origens da dramaturgia portuguesa e os 20 anos da companhia de teatro Tapa Furos. Serra, Solércia, e como por vezes este sol... É um espetáculo com características muito especiais, porque é feito nos jardins da Quinta da Regaleira, as pessoas podem passear à noite na Quinta da Regaleira, que é uma coisa muito particular, e ver, ao mesmo tempo, esta história que se conta com quatro textos de Gil Vicente, que são alguns bem conhecidos do público, outros estarão realmente a descobrir nesta obra vastíssima, que é a obra de Gil Vicente. Através de atos cênicos das obras O Velho da Horta, Alto da Barca do Inferno, Breve Sumário da História de Deus ou Alto da Lusitânia, Solércia aborda assuntos diversos e muito atuais ao som de música cantada e tocada ao vivo. A razão pela qual o Teatro Tapa Furos escolheu texto de Gil Vicente tem a ver com este sítio onde estamos, a Quinta da Regaleira, que normalmente até é referenciada como o Livro de Pedra. Estamos a trabalhar aqui desde 2002 e acreditamos que este Livro de Pedra pode emanar textos e, posteriormente, espetáculos que são eminentemente da cultura portuguesa. Marca encontro com Brizzi da Vaz, com Alcoviteira e com outros personagens de Gil Vicente pelos recantes da Quinta da Regaleira até 25 de setembro. Marca encontro com Brizzi. Legenda Adriana Zanotto